Salve galera, sejam todos bem vindos ao canal novamente galera, obrigado pela presença, um salve a todos vocês presentes nesse vídeo galera, chega dando like, manda salve no comentário que eu respondo todos os salve galera, beleza? Vou gravar esse videozinho aqui galera, minha conta secundária galera, vocês sabem, pode ver ali, Clash Manico, 3.165 troféu, nível 8, beleza? Usando o meu deck né galera, pode ver aqui, nas últimas 10 partidas eu perdi uma, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos ver, vamos ver, acho que aqui ó, beleza? Beleza, outro desafio do espelho, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui eu perdi ó, 1, derrota, 7, 8, 9, 10 vitórias e 1 derrota nas últimas 10 lutas galera, usando o meu deck. Então eu vou mostrar um replay aqui galera, jogando, ó, eu ganhei até contra a princesa agora aqui galera, que é raridade, eu ganhei contra a princesa, meu deck é fraco, mas ganhamos galera. Nós pegamos aqui ó, um cara com o meca, meca valeiro, com o leitura de lixia, espelho, cara apelão galera, xingling ainda, a gente sabe como xingling são apelão. Vou mostrar o replay e mostrar que a gente é nível 8, ganhando do nível 10 com o meca valeiro galera, então não adianta ser gemado, tem que saber jogar galera. Até então, eu não sabia o deck do cara, né, a gente fica nível 10, pode vir qualquer coisa, porque é lendária e eu não tenho lendária. E a gente começa aquela jogada clássica de fornalha com a ariete, ele já jogou coletor, jogou goblin, jogou gole de gelo, mas a fornalha ajuda pra defesa, tá vendo galera, a fornalha ajuda demais. Vou jogar o foguetão lá né galera, que o foguetão, é, a gente tá na desvantagem de lixia, mas é melhor ficar na desvantagem de lixia agora, do que depois né velho. Vezes 2, o cara vai regaçar num dobro de lixia. Jogamos ali galera, a horda de servo, foi aí que descobriu que o relâmpago não mata a minha horda, foi muito bom, porque ele só tinha um relâmpago pra destruir minha topa aérea galera. Jogamos ali o príncipezinho de um lado, matamos ali o espírito de gelo, jogamos zap, meu zap não mata o goblin deles, isso é péssimo né galera. Mas demos danozinho na torre, sagaz no último. Paramos ali o lx, foi muito bom ser jogado. Eles estavam esperando eu jogar alguma coisa, pra jogar o coletor, que tava na cara né. Beleza, foi aí que eu decidi, jogar o foguetão de novo. Ele tava com a vantagem de lixia, mas é melhor eu tá perdendo pro 2, 3 de lixia, que tá perdendo pro 10 de lixia né galera. Eu tava vazio, ele tá cheio de lixia. Ele viga o gole dele. Muito bom, jogou lá os goblins com espírito de gelo. Eu dividi ali os bárbaros de elite, um pra cada lado, pra sobreviver a torre. Aí mega cavaleiro né galera, é o mega cavaleiro dele, jogou em cima de tudo ali. Joguei a hordinha de servo, pra salvar. Você pode ver que minha cavaleira nem da ponte saiu galera, nem da ponte saiu. Eu tava dividindo o lixia, jogando, sempre dividindo o lixia galera. O deck dele muito rápido, um deck muito rápido com cartas. Apesar dele ter o coletor de elixir e o mega cavaleiro, ele tinha cartas de 1, de 3 elixir. O mega cavaleiro dele, joguei lá o... O que acontece galera? Dividiu o elixir, você viu galera? Joguei na outra torre, pra ele não poder vir com o combo forte na esquerda. Olha lá ó, defendemos muito bem o mega cavaleiro, levamos ali o golem de gelo. O dano que a gente tomou na torre, dano mínimo. Zap, zap de novo, já demos 2 danos na torre galera. Mas você pode ver que a gente tem 2 coletor de elixir galera, 2 coletor de elixir. A gente nível 8, o cara nível 10. 3 elixir em campo galera, 3 elixir em campo. Jogou o coletor, e bora lá. Aí eu joguei o foguetão na torre dele lá, pegando o coletor. Claro que era o que tinha menos vida. Mas galera, o intenção é ele errar o ciclo dele, entendeu galera? Ele gastar o coletor dele e depois ele jogar um coletor e eu conseguir jogar uma carta rápida. Beleza, jogamos ali ó, pra distrair o mega cavaleiro na ponte. Beleza, o zap dele não leva galera. Jogamos outro fornalha, levamos tudo ali com o fornalha. Ele veio ali galera, com tudo. Espelhou tudo ali. Mas aí a gente tem fornalha né galera, e a fornalha é uma boa defesa. Ele jogou o coletor de elixir, eu joguei o príncipe galera. E ele não tinha nada pra defender galera. Ih foguetão. E levamos galera ó, ganhamos o nível 10 com o mega cavaleiro, com o 3 coletor de elixir em campo. Xingling. Mas ganhamos galera, o cara não pôde fazer nada, entendeu? Pra você ver galera, com o deck funciona galera. É só ver o nível das cartas, ver o nível que eu tô agora aí ó. Só ver o nível, príncipe nível 4, foguete nível 3, horda nível 9, espelho nível 3, ariete nível 6, fornalha nível 7, barro de elixir nível 10, zap nível 8. Nível 8 zap galera, não dá nem pra matar um barril de goblins, se tem a ideia. Nessa arena que eu tô. Mas toma aí galera, você viu nas últimas 10, estamos com 10 vitórias e 1 derrota. Então, pra você ver que o deck funciona galera. Eu vou abrir um baúzinho pra não ficar em vão aqui né galera. Baúzinho, geminha, barro de elite. A dor boa, o barro de elite é bom galera. Cabana, goblins e veneno. Então galera, um salve do Maníaco, obrigado a todos vocês aí pela presença no canal. Divulguem o canal galera. O canal tá crescendo, beleza? Vou trazer mais vídeos da conta secundária, que é a conta que eu tenho menos, as cartas são nível menor. Dá pra eu montar um deck, subir. Vou mostrar meu deck, eu trago esse deck galera, porque o deck é bom galera. Entendeu? Você aí pode chegar a 3 mil troféus fácil com esse deck. Então, um salve do Maníaco, fico com Deus e até o próximo vídeo.